O senhor falou, vice-presidente, a respeito de 1.500 apartamentos em Bertioga. Esses apartamentos seriam destinados de imediato para essas famílias dessas comunidades que foram atingidas ou são imóveis para outras famílias? E a partir de quando também, né? Olha, esses 1.500 apartamentos é minha casa, minha vida, com casa paulista, ainda até do governo anterior, até do nosso tempo de governador, e é um programa chamado Entidades. Então, é o programa Entidades designado para famílias lá de Bertioga. Mas, talvez, nós vamos verificar com a Caixa Econômica Federal e com a Prefeitura, uma parte pequena, claro, mas uma parte possa ser liberada. Então, isso nós vamos verificar. Mas, é claro que é um programa chamado Entidades, feitos para uma população específica. Vamos ver se a gente tem alguma possibilidade de uma parte disso poder atender. Por emergência. Depois, é claro que vai ter que construir as unidades habitacionais necessárias.